O Evangelho de hoje tem um horizonte, que é de dizer assim, estai atento, vigiai, às vezes a gente vai tocando a vida como se não tivesse um futuro, como se não tivesse nada que nós tivéssemos que resolver, a gente vive só no dia a dia e se preocupar de tudo, daquilo que é essencial na vida, e o Evangelho de hoje vem dar uma sacudida e dizer, vigiai, não fica dormindo pelos cantos, não fica achando que não tem nada, e o Evangelho fala assim, quando chegar a grande tribulação, a grande tribulação, os profetas também falaram, tempo do exílio, tempo de guerras, grande tribulação, e Jesus retoma o tempo. Provavelmente esse tema, Marcos quando escreve, a comunidade já tinha sido completamente dispersada com a destruição de Jerusalém no ano 70. 70. Então, aquele temor, aquele pavor de tudo o que aconteceu, nós podemos pensar hoje em Gaza, que há um ano recebe bombas dia e noite, o povo não tem mais para onde correr, nem para onde fugir. No outro Evangelho fala assim, corre para a montanha, foge para não sei aonde, mas não tem para onde fugir. E qual que é a mensagem? Primeiro essa, vamos saber que muito desse mundo aqui pode passar e acabar, na vida pessoal, na vida de um povo, na vida coletiva, com as armas atômicas, hoje a gente pode, nós mesmos, acabar por destruir a humanidade toda. Com tanta guerra, basta um louco apertar no gatilho. Mas qual é o sentido? Jesus diz, olha a figueira, quando começam a nascer as folhinhas novas, ela está apontando para um renascimento, para uma primavera. O que Jesus diz, olha, no coração desses desastres, a mão de Deus aponta noutra direção. A gente pode renascer, a gente pode reconstruir, nós podemos olhar com esperança o futuro, essa visita de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas Jesus caminha um pouquinho mais, porque a gente vê tanta gente falando assim, olha, o fim do mundo vai acabar amanhã, já está acabando o fim do mundo. Jesus diz, olha, ninguém sabe. Então, é panela ficar falando. Ele diz, nem o filho do homem, isso só o pai celeste sabe. Que é para a gente parar de ficar especulando também, como se isso adiantasse alguma coisa, botando medo, pânico. Volta e meia, fala, olha, agora acaba mesmo o fim do mundo, fulano diz, se aquilo não falou, claro, não acabou. Então, vamos viver na vigilância, na paciência, na esperança, fazendo o bem. Essa é a mensagem, sem nos, vamos dizer assim, desanimar de fazer o bem, que é o sinal da bondade, da presença e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.